Sucesso aqui, você pode comprar pra revender e ganhar quanto na margem de lucro aproximadamente? Olha, o mínimo 100%. O mínimo 100%. Eles despacham mostruários como esse que você tá vendendo pra qualquer lugar do Brasil. Isso mesmo, tá? Pra você comprar no atacado, compra quanto, Érica? 10 peças e 60 reais. Exemplo aqui, pra começar, já temos... 3,90, gargantilha, bracelete, peças em pratas, tá? Muito bonitas mesmo. Cada uma aqui... 3,90. 3,90. Que é mais barato? Tem, ó, por 2,50 cada peça que você vê aqui. Isso, pulseira infantil, pulseira de adulto, pulseira masculina, por 2,50. Cada peça 2,50. E tem mais barato ainda, direto da fábrica, Sucesso pra você. Isso, por 1,50, pulseira, corrente compigente, brinquinhos, vários modelos, tá? E muitas outras novidades também você vai encontrar aqui na Sucesso. Você tá comprando no atacado 10 peças e... 60 reais. Mostruários que eles despacham pra todo o Brasil, você termina aí com a linha Angels, também disponível pra você aqui. Isso mesmo. Endereços, bota o UTI? 2664, telefone 294-9988. O Tatuapé e o Tatuamaro? É, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, tá? O telefone 5523-9696. Sucesso!